Alô, amigos, aqui fala o rádio, tudo mais aqui, e aqui é o canal Madrugatina, Jogatina da Madrugada com o Dertale! E a gente feitou o Metatom, cara, eu... Pô, tomara que consente o Metatom, cara, eu gosto dele, é sério. Eu tô de agora, a gente pode continuar aqui. Tá com umas gores já, mano? Você lá entregou o Metatom lá, menina? Me desculpe por aquilo. Vamos seguir em frente. Tá bom, cara, quer vir comigo? Vem! Então você tá prestes a encontrar as gores, hein? Você deve... Você deve estar... Bem... Bem ansioso contra tudo isso, né? Eu tô, cara, eu tô meio... Você finalmente... Você finalmente vai poder ir pra casa. É... Eu não queria ir pra casa. O que foi, gatinha? Não fica tensa, cara, eu volto. Espera! Quer dizer... Quer dizer... Eu... Eu só ia... Fiz dizer tchau e... Fala que você tá apaixonada. E... Eu não aguento mais isso. Eu... Eu menti pra você. Uma alma humana não é... Forte o bastante pra atravessar a barreira sozinha. Será necessário ao menos uma alma humana. E a alma de um monstro. Que merda. Se quiser ir pra casa... Você terá que tomar a alma dele. Oh, fuck. Você terá que matar as gores. Caralho. Ela tá mentindo, né? Caralho. Eu não quero matar uma... Me desculpa. Não, cara. Que merda, velho. Isso é muito merda. Caralho. Eu voltei de matar umas... Não, você teve que ser mentira, velho. Não pode ser. Se for passar aqui e ficar um monstro... Eu vou passar aqui e ficar aquela florzinha maligna lá. Eu vou passar aqui e ficar umas gores, cara. Aquela plantinha lá. Maldita. Chegamos aqui, gente. E aí? Cara, esse aqui é o castelo dele? Puta que pariu. Terra quente. Fim do núcleo. Caralho, mano. Puta que pariu. Isso aqui eu faço o quê? O levador sem uso. Isso aqui é o levador que tava quebrado. Caralho. Eu não quero matar umas gores. Dá pra ver toda a cidade aqui de cima. Todas as ruínas. Olha, cara. As ruínas são bonitas. Puta que pariu, mano. As ruínas são foda, hein. Tá chegando... Mano, eu não quero matar umas gores. Mano, eu meio que... Cara, eu não achei... O único monstro que eu achei mal foi aquela florzinha lá que eu esqueci o nome. Caralho, velho. Puta que pariu. E agora? Qual música, mano? Caralho, outro save, mano. Vai dar merda, hein, mano. Eu fico incomodadíssimo que não dá pra dar save separado. Ué! É igual a casa da... É uma linda caseira de leitura, mas parece que ninguém a usa. Ai, caralho. Há muito tempo, uma criança humana caiu nas ruínas. Ferida pela queda, a criança chamou por ajuda. Caralho! Uma chave. Você pegou a chave e pôs no chaveiro do seu celular. Há um pouco de pelo branco que eu vi no ralo. A deseja está a porta fechada... Ah! É a casa daquela mulher lá. Eu esqueci o nome dela, cara. Caralho. Caralho, eu tô arrepiado. Eu tô... Eu tô arrepiado, caralho. Caralho. Caralho, o meu chave mexeu comigo além do que deveria. Eu tô... Caralho, eu tô arrepiado. Ai, meu Deus! Asriel, o filho do rei, ouviu o chamado da criança. Ele trouxe a criança de volta ao castelo. Asriel, o filho do rei. Caralho, o filho do rei. O que eu fiz? Não dá pra aparecer aqui não, né? O que o meu está bloqueado por dois cadeados. Há um recado aqui. Salve! Estou no jardim. Se eu verá o que deseja me dizer, não evite em vir até aqui. As chaves estão na cozinha e no corredor. Tá. Peraí. Há um pingente em formato de coração dentro da caixa. Vai pegar? Pegar. Obteve pingente de coração. Tem uma adaga velha dentro da caixa. Vai pegar? Pegar. Obteve a adaga velha. Esse equipamento? Pingente de coração. Pingente de coração, defesa 15. Melhores amigos pra sempre. Caralho, mano. Cadê? Cadê o ataque? Tá, eu vou equipar esse pingente de coração. Você equipou o pingente. E a adaga velha tem quanto? A adaga velha. 15. Perfeito pra cortar penaltes e vinhas. A adaga velha. Usar. Você equipou a adaga. Ai, não quero matar ninguém, não. Avental sujo. Informação. Avental sujo. Defesa 11. Cura um HP a cada rodada. Frigideira. Ah, mano. Caralho, velho. É uma cama de solteiro. O que é uma confortável? Se você se deitasse aqui, poderia nunca mais se levantar. É uma fotografia de família. Todos estão sorrindo. Há muitas coisas listradas aqui. Há muitas camisetas listradas aqui. Caralho. Como assim, mano? Eu tô usando a camiseta listrada. E eu só queria dizer que é um buraco. Quarto em reforma. Ai, meu Deus. Com o passar do tempo, os dois se tornaram como irmãos. O rei e a rainha tratavam a criança humana como sua própria família. O subsolo estava cheio de esperança. O subsolo estava cheio de esperança. Caralho. Você pegou a chave e após o chaveiro do seu celular. Eu tô muito caralho. Eu tô muito... Isso aqui tá muito emocionante. É o diário de Asgore. Tudo que a página recente diz é... Dia lindo hoje. A tinta está quase molhada. Dia lindo hoje. Legal, cara. É um troféu. Campeões número um de Akadelsar Focinhos 98. Acho que eu corto as glórias. É uma cama de rei. É um armário. Há uma roupa de papel anual lá dentro. Caralho. É uma gaveta de roupas. Há mantos, camisetas de abotoar. E um suéter rosa, feita a mão, que diz... Senhor bicho papai. Senhor bicho papai. Arte de macarrão de uma flor. Para o rei papai. Para o rei papai. Caralho, mano. Nossa, agora ele adotou uma criança? Apesar de tudo, ainda é você. É uma flor dourada. Caralho. Ai, mano. Meu Deus do céu, mano. Será que tá demais pro meu coração essa porra aqui, mano? Caralho. Aqui, eu já peguei essa chave pra saber agora, né? Você descontou a corrente. É um velho calendário. É fim de 2000 ou alguma coisa. Uma data circulada nele. Pô, mano. Eu pensei que era uma cópia da casa da menina, mas eu vou ler outras coisas aqui. Essa é a estante. Então, o quê? Álbum de fotos. Álbum de recortes. Livro de receitas de chá. Parece ferramenta de jardinagem. O cravão ainda está quente. Camarém da cadeira de leitura. Mas parece que ninguém a usa. Caralho, velho. Sai em tudo aqui, mano. Aqui eu já fossei, né? É um recado. Salve. Como vai? Se você como quiser. Ah, um pouco de pelo branco bem no ralo. A janela está cheia de pós fechado de lesão, tá? Caralho. Meu Deus, velho. Vamos descer, mano. Vamos descer na flor? É uma flor dourada. Caralho, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Puta que pariu. Bem que eu falava que você jogou era foda. Isso que é. Não, não, não. Não está mexendo na lâmpada, não. Não, também não dá para mexer aqui, não. Vamos descer. Ai, meu Deus. Então, um dia, a criança adorceu gravemente. Nossa, que merda. A criança tinha apenas um pedido. Ver as flores douradas de seu vilarejo. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Que sinistro, velho. No outro dia. No outro dia. A criança morreu. Caralho, essa ficou doente, mano. Caralho, velho. Asriel, tomado pela dor, absorveu a alma da criança. Ele se transformou em um ser de poder imenso. Caralho. Com a alma humana, Asriel atravessou a barreira. Ele carregou o corpo da criança sobre o pôr do sol. De volta ao vilarejo dos humanos. Caralho. Que merda. Asriel chegou ao centro do vilarejo. Ali, ele encontrou uma cama de flores douradas. Ele carregou a criança até ela. Caralho, velho. Que foda essa história, mano. De repente, gritos decoraram ao seu redor. Os humanos viram Ariel segurando o corpo da criança. Ai, caralho. Eles pensaram que ele havia matado. Nossa, que merda, velho. Os humanos não atacaram com tudo que tinham. Ele foi sentido por golpe após golpe. Asriel tinha o poder para destruir a todos eles. Caralho, mano. Mas ele não destruiu o pau, obviamente. Mas, Asriel não lutou. Abraçando a criança com força, Asriel sorriu e saiu andando. Caralho, velho. Ferido. Asriel acambaleou até a sua casa. Ele entrou no castelo e sucumbiu. Sua poeira se espalhou pelo jardim. Caralho, mano. O reino entrou em desespero. O rei e a rainha perderam dois filhos em uma só noite. Puta que pariu. Os humanos, mais uma vez, haviam tomado tudo de nós. Caralho, que merda. Caralho, os humanos sempre fazem merda, mano. O rei decidiu que já era tempo de acabar com o nosso sofrimento. Todo humano que cair aqui deve morrer. Com almas o bastante, poderemos quebrar a barreira para sempre. Não falta muito agora. Mas ele já tem seis almas, né? Não falta muito agora. Rei Asgore nos deixará ir. Rei Asgore nos dará esperança. Rei Asgore salvará todos nós. Caralho, velho. Você devia estar sorrindo. Você devia estar sorrindo também. Não está contente? Não está feliz? Eu não sei, cara. Eu estou muito confuso com essa história toda. Puta que pariu. Oi, sapinho. Eu gosto de vocês. Foi o primeiro que eu fentei. Você será livre. Livre. Livre como, gente? Esse elevador leva para onde? Esse elevador leva para onde? Nova casa. Nossa, mano. Esse capítulo foi tenso. Puta que pariu, mano. Siníssimo, mano. Bom, pessoal. Se você viu o vídeo até agora, porque você gostou? Então, gostei. Caralho. Quem que comenta? Favorito vídeo. Compartilha nas redes sociais aí. Nós somos uma do gatina. Bom dia. Boa tarde. Nossa, eu estou meio deprindo, mano. Essa vitória foi foda, mano. Tipo. Que é uma criança no reino dos monstros. O rei adotou a criança. A criança ficou doente. O último pedido dela foi ver as flores do reino dos humanos. Aquelas flores de amarelas. O outro filho do rei foi lá. Levou o corpo da criança para lá. Atravessou a barreira dos mortos. Chegou lá. Quando ele deixou a criança na cama. Os humanos viriam atacar ele. e mataram ele. E o rei adotou a perda dos dois filhos. Bom, pessoal. É isso. Bom dia. Boa tarde. E boa noite. E... 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 E...